Não está funcionando. Tudo que vocês falaram não está funcionando. E a pessoa que me atende não me passa para o decisor. Existem outras formas? Sempre existe. E aí, Pedro? Sempre existe. Sempre? Sempre existe. Você tem uma estratégia e não pode sair dela, criar uma nova estratégia. A pesquisa é importante para isso, como já falamos. Você coletar informações e usá-las. Existe uma frase, né? O cara não é muito conhecido, nem foi muito inteligente, de Albert Einstein, né? Se você quer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, você não vai chegar, cara. Se você quer resultado diferente, faça diferente. Aí você tem que renovar, né? Você tem que fazer e encontrar caminhos, né? Por exemplo, o Daniel falou em relação a fazer uma abordagem em cima de um produto que ele usa e que, de repente, você vai trazer a solução em cima daquele produto, né? Mas, de repente, quando chega do interlocutor para ele, né? Do gatekeeper para ele, para o gerente, para o diretor, para o CEO, enfim. Ele não percebe a limitação, de repente, da ferramenta, ou enfim. Aí você tem que achar uma forma, um outro caminho para que esse cara, de repente, entenda e saiba que aquela ferramenta não está funcionando ou não está atendendo a expectativa, né? Agora, continua barrando no... Ainda estamos no gatekeeper, né? Aí você vai ter que conhecer esse cara algo que realmente vá, no bom sentido, tocá-lo, né? Seja por empatia, seja por uma questão técnica, né? Seja por uma questão de uso de alguma ferramenta ou algum player que está falhando com ele. Às vezes, você sabe que ele está usando um determinado prestador de serviços, né? E que não está contente, né? E ele sabe que o CEO lá não está satisfeito com aquele cara, né? E ele que vai ter... E, de repente, não foi aquele primeiro momento a tua abordagem inicial. Você teve que fazer uma nova pesquisa para encontrar essa nova saída, esse novo caminho, né? Sem ser inconveniente. Isso é importante. Porque se o cara pegar ranço e falar não é, não quero receber esse cara, ele vai barrar tudo o que você fizer. Acabou. Repito. Torna ele relevante. Como? Dentro do mercado que você está atingindo. É o CRM? Tá. O que você pensa? Não só o que os outros pensam. Tá bom, beleza. Você pensa isso. Pô, legal, tal. Mas e como é que o Leandro pensa e o Daniel? Que são os caras que vão tomar decisão. Eles têm essa percepção? Pô, não tem. Pô, como é que vocês podem levar para ele isso? De repente, você ajuda esse cara a levar uma informação para o cara que está... que é o seu objetivo primário e aí ele vai te colocar na jogada. Mas isso é pesquisa. Não funcionou? Pesquisa, novas informações, nova estratégia e vai para cima. É isso aí. Teve uma aluna nossa que falou uma estratégia muito legal, né, Leandro? Ela falou assim, eu ia, eu ligava, eu ligava, eu ligava. Aquela pessoa nunca me passava e tal. Ela falou assim, eu vou ficar aqui no meu horário de almoço e eu vou ficar ligando nessa empresa porque essa mulher vai precisar almoçar em algum momento. E ela ficou lá, ligou, ligou, ligou. Aí ela falou assim, meu, estava demorando. Começou a demorar. Começou a tocar, tocar, tocar. Ninguém atendeu. Ela falou, vai tocar todos os ramais. Alguém vai me atender, né? Meio de e-mail, sei lá, alguém atendeu, né? Ela falou, pô, preciso falar com fulano e tal, né? Meio urgente, não sei o quê. Conseguiu ser transferida porque caiu em alguém que não era o gatekeeper, tocou no ramal de outra pessoa lá que transferiu, né? Ou passou o e-mail da pessoa que... Falou o nome, né? Falou o nome da pessoa, conseguiu outra informação, né? Então, é... Encontrou o caminho, né? Varia o horário. Oi? Encontrou o caminho. Encontrou o caminho. Buscou uma nova circunstância que pudesse ser favorável. Tem aquelas velhas estratégias aí, essa daí já é mais faroeste, né? Vou ficar esperando aqui, eu sei qual é o carro do médico, vou ficar esperando o cara sair. E quando ele estiver no caminho para o carro dele, eu vou abordar ele na rua. De alguma forma, a gente consegue conversar com esse cara, né? O médico é um médico com presença digital, tenta chamar o cara pelo Instagram, achou o Instagram pessoal do médico, ele não é um cara que tem presença digital, não é influencer e tal, descobriu o Instagram do médico, beleza, manda mensagem para ele por lá, né? Descobre o clube que ele vai, descobre o barzinho que ele vai tomar cerveja, dá um outro jeito, né? E tenta falar com o cara de outra forma, né? E daí você tem que estar com o pitch perfeito, porque você tem 10 segundos para o cara chegar no carro dele, né? Você precisa conseguir mostrar algum valor, e daí de novo, né? As pessoas se embananam, porque não é porque você não tem que vender para o cara em 10 segundos, você tem que convencer o cara em 10 segundos a te atender em algum momento, né? Em abrir uma brecha na agenda e te dar 15 minutos, né? Primeiro você conquista 10 segundos, depois você conquista 15 minutos, depois você conquista uma reunião de uma hora, depois você vende para esse cara, né? Mas se você ficar dando cabeçada ali na... A secretária um dia vai sair de férias, ela tem um mês de férias para tirar, né? Talvez ela venda 15 dias, tire 15, se você não estiver ali meio que fazendo follow-up toda semana, né? Você vai perder essa brecha, né? Mas alguma vez ela não vai estar no portão. Ela vai ter uma dor de barriga, né, Pedro? E ali é essa janela de oportunidade, né? Sim, sim. O vendedor tem que ter essa leitura. Se o cara é uma conta importante, né, Pedro? É o que você falou, né? A relevância dele é para o seu negócio, né? Se ele for relevante, você vai ter que achar o caminho. Você vai ter que achar o caminho. A carne encontra. Sabe, tem cara... Eu soube de um cara uma vez, não é nessa área de propaganda. Tá. O cara, ele conseguiu, ele comprou um... Sei lá, um... Carne em box ou sei lá o quê. Ele sabia que o cara comia lá sempre, não tinha... Subiu o que o cara gostava de comer. Ele foi entregar. Olha. E aí ele ficou ali de marcação, deu uma bobeirinha ao Gatekeeper lá, ele bateu na porta, dá licença, chegou aqui, tá, 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 tá. Ô, passa a carta. Falei, não, eu trouxe para você, cara. Eu não consigo falar com você, tá, tá. Abriu a porta. Trouxe o seu almoço. Aí o mais ia falar, não, não. Agora você vai almoçar. Tá aqui meu contato. Eu aguardo a sua ligação. O cara ligou de volta, velho. O cara se disfarçou de iFood e conseguiu passar, velho. Ele foi, ele foi. Entendeu? Achou o caminho, né? Sensacional. Ele achou o caminho. Ele pesquisou, ele soube que o cara comia, tal dia da semana, lá, lá, lá. Foi lá. Sensacional. Também dá para usar também pesquisa, né? Tem muito vendedor que fica inseguro, fica com medo, fica ansioso. E ele, ele... Cara, ao invés de você ligar para você vender, liga para você fazer uma pesquisa. Olha, eu estou ligando aqui para a carteira de clientes que compraram da nossa indústria, da nossa distribuidora, da nossa empresa há tanto tempo, há um ano, dez, sei lá. Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui para entender o que aconteceu. Então, você tira... Olha, eu não sou... Não estou ligando para te vender. Eu estou ligando aqui para fazer uma pesquisa. Então, você tira um pouco aquela... Aquela impressão. Olha, eu vou passar para o chefe mais alguém querendo vender. Às vezes, a pessoa mesmo vai responder. Às vezes, vai falar, Ih, não era tal pessoa que... Não era o meu chefe que comprava, era tal pessoa. Aí você vai... Faz um caminho um pouco maior, mas você encontra alternativas para você trazer essa conta de alta relevância para o teu negócio, né? E por último, gente, eu queria... Eu queria deixar um insight para vocês que fazer a prospecção e a abordagem é você lutar para tirar a pessoa do outro lado da linha, do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, do estado de muito ocupado para o estado de... Estou curioso. Quero saber mais. Se a gente não entende essa diferença, a gente quer vender o nosso produto goela abaixo. E não é assim. Você conseguiu 10 segundos, né? Use esses 10 segundos para você ter um gancho para ficar 3 minutos com a pessoa, para você sair do estado de ocupado e ir para o estado curioso. Leva a pessoa para uma reunião de 15, de 30 minutos, uma call. Você vai avançando no teu processo. E para isso, você precisa de 3 coisas. Planejamento e preparo, que a gente já falou aqui no episódio. Você precisa de muito treino, de técnica, de ter pitch, de abordagem, diversas abordagens. E terceiro, você precisa do comportamento certo. Se você não tiver o comportamento, por exemplo, se você não tiver a inteligência emocional para levar um não e aguentar firme, você sempre vai querer fugir dessa tarefa de vencer o Gatekeeper. E a gente está aqui para te ajudar nessa missão. escutando podcast, participando, assistindo os nossos vídeos no YouTube, participando do nosso treinamento de vendas, que tem link aqui no post. A gente trabalha muito isso, comportamento e técnica, comportamento e técnica para ajudar você a avançar, para você vencer o Gatekeeper, para você prospectar novos clientes e aumentar a tua carteira de clientes. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau!